De segunda, 13 de dezembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A informação de que o Elkson está negociando com o Botafogo movimentou as redes sociais. Pela ali as interações, a gente sente que boa parte dos torcedores alvinegros querem o ex-atleta que estava no mundo chinês, no futebol chinês, para que ele reforce o Botafogo na temporada 2022. Como trouxe ontem, é uma negociação que está em estágios iniciais. Mas Elkson, só para abrir e fechar um parênteses, muita gente perguntando isso nas redes sociais, caso ele volte para o futebol brasileiro, ele contará como um jogador estrangeiro. Porque o seu nome não é mais Elkson, é Aiksen. Ele abdicou da nacionalidade brasileira e passou a ter a nacionalidade chinesa. Então tem este ponto bem interessante a respeito do Elkson. Não é mais Elkson, é Aiksen. Se ele quiser abrir mão da nacionalidade chinesa, ele pode voltar a ser brasileiro. Mas isso aí não sabemos como irá acontecer. Mas eu não quero falar, só para a gente entrar aqui no Giro de Notícias com essa informação, porque tem muita gente perguntando nas redes sociais. Mas um ponto que eu quero conversar com vocês nesse nosso vídeo de agora. Esse sentimento que muitos jogadores têm pelo Botafogo, isso pode ajudar em negociações? Alguns são botafoguenses de coração, como Fábio, Rafael e alguns atletas. Já vestiram a nossa camisa e conquistaram esse sentimento? Isso pode mexer? Isso pode fazer com que eles queiram vestir a camisa do Botafogo no futuro? E outra? Ontem, passeando aqui, estou no Rio de Janeiro, estou aqui, tem uma camisa bagunçada, mas eu passeando aqui num shopping no Rio, shopping Nova América, Nova América, que fica aqui próximo ao estágio Newton Samba, eu encontrei lojas de todos os grandes clubes, menos o Botafogo. E isso tem que ser resolvido urgentemente. Vou contar uma história para vocês aqui no nosso Giro de Notícias, que está em nome de OneFootball. Ontem nós tivemos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Galo goleou. O Atlético Paranaense, o seu xará paranaense, está com uma mão e quatro dedos e metade do quinto na taça. E você pôde acompanhar tudo ontem em tempo real. Além disso, você teve a última etapa da Fórmula 1, última volta, o Verstappen foi campeão, não deixando que o Lewis Hamilton pudesse conquistar mais um caneco. Ali é uma prova emocionante ontem com erros da Mercedes, a FIA com decisões contestáveis, tem muito ponto aí, mas não vou conversar aqui, eu adoro Fórmula 1, mas não vou conversar aqui porque vai dar polêmica. Mas você pôde acompanhar tudo isso no OneFootball. E quem tem o aplicativo e quiser baixar, é de graça, está aqui embaixo na descrição, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Baixe o OneFootball, ele é parceiro do canal do TF, e eu recomendo. O Botafogo é um clube que a gente sente que todos os atletas que passam por aqui ficam apaixonados pela estrela solitária. E alguns nasceram amando a estrela solitária, que é o caso do Rafael, que abdicou de muita grana para vestir a nossa camisa. Tanto é que nesse ano não tem salário, só ganhou aquela situação das luvas, e o jogador que só o ano que vem terá o seu montante a ser recebido pelo Alvinegro. A gente tem visto a movimentação no mercado, falei do Elkson, o jogador tem essa paixão pelo Botafogo, tem esse sentimento pelo Botafogo, isso pode até ajudar numa negociação. Claro, os valores precisam casar, tem muitas situações, o Elkson está milionário, de repente pode aceitar uma proposta mais tranquila do Botafogo, tem muitos pontos que podem acontecer. Porém, alguns atletas que são alvinegros de coração, você sente que o torcedor quer a contratação. Rafael Carioca já deixou isso claro aqui no canal do Teve, que tem a vontade de jogar no Botafogo. Será que de repente, nas nossas situações atuais, que o Botafogo é um clube com uma situação financeira mais apertada, você oferecer um salário bem abaixo do mercado, o sentimento pelo Botafogo pode ajudar? Talvez. Outro caso é o do Fábio, irmão gêmeo do Rafael, que tem ali a possibilidade de ter o seu vínculo encerrando com o Nantes no meio do ano. Ele tem algumas cláusulas contratuais, se elas não forem alcançadas, ele estará fora da equipe francesa. Ele estando livre no mercado, será que o Botafogo pode aproveitar também, fazer uma proposta para ele, e ele acertando com o alvinegro, devido também ao coração que tem pelo glorioso? Outros jogadores já deixaram bem claro isso, esse sentimento pelo alvinegro. Carly é um caso especial. O jogador que nesse ano tem um salário baixo, tem ali o ajuste da dívida do clube com ele, e a outra atleta que tem um carinho especial pela estrela solitária. Isso acontece há anos. Vou dar um exemplo de jogador que não foi bem na sua volta para o Botafogo, que foi o Vitor Luiz, jogador que tinha várias propostas, e aceitou vestir a camisa botafoguense. Isso, querendo ou não, ajuda demais. Você ter um sentimento pelo clube pode ajudar numa negociação, para você abrir mão de um pouquinho de grana. Tem jogadores ali que são mais sentimentais, tem jogadores que levam o sentimento para frente. E o Botafogo, pelo que eu sinto, esses jogadores que eu acho que são aqueles mais queridos pelos torcedores, no caso de Rafael Carioca. E Fábio, se o clube buscá-los, fizer uma proposta dentro do aceitável, dentro de uma possibilidade, acho que uma negociação pode acontecer pelo sentimento deles. Os dois jogadores ganham bem, tanto um no México e outro na França, mas se tudo correr bem ali, se as negociações forem bem colocadas, acho que possibilidades como essas acontecerão. Além de jogadores no futuro, como o Eric já deixou claro que tem um sentimento pelo Botafogo, o Gabriel Zagueiro, outro jogador que saiu daqui querendo ficar. E assim, é uma coisa bacana que existe no Botafogo, essa sinergia entre jogadores, aqueles que viraram o Botafogo e se atuando aqui, e outros que nasceram amando a Estrela Solitária. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Acham que isso pode facilitar em alguma negociação? Antes do último tema, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aqui com seus grupos de WhatsApp. Gente, almoço com o TF hoje vai começar um pouco mais tarde, não vai ser nem almoço com o TF, vai ser café da tarde com o TF, alguma coisa assim. Porque eu vou sair do Rio hoje por volta de 11 horas, e vou chegar em Volta Redonda ali entre 2h30 e 3h. Eu vou almoçar e depois que eu vou gravar o almoço com o TF. Então eu devo entrar entre 3h30 e 4h da tarde, o café da tarde com o TF. Então, aguardem o próximo conteúdo aqui do canal, vai entrar um pouco mais tarde, o Noite Alvinegra ali por volta entre 19h e 20h. Então, meus amigos, esperem aí que teremos um segundo conteúdo aqui do canal, mas ele vai entrar um pouco mais tarde. Ontem estava passeando aqui no Shopping Nova América, que fica próximo ao estádio Newton Santos. Estou hospedado num hotel que eu não vou falar o nome, porque não coloca um centavo no nosso canal. E à noite fui comprar alguma coisa para comer, e dei uma passeada, não conhecia tanto esse shopping, e fui dar uma volta. E me deparei com loja do Flamengo, lojas do Flamengo, porque são duas, loja do Vasco e loja do Fluminense. A loja do Vasco, da capa, cheia de produtos, cheia, lotada. E do Fluminense, idem. Uma loja até do Fluminense. Botafogo não tinha. No sábado, aconteceu o jogo entre Túlio e Louco Abreu. Eu não vou falar qual foi o artista. Não vou, ele não me deu autorização de falar isso. E ainda mais que ele falou comigo de uma maneira discreta, de uma maneira pessoal. Esse artista virou e falou para mim, pô, Thiago, onde que é a loja do Botafogo aqui no estádio? Vou comprar duas camisas. Eu quero a camisa azul, que eu acho maravilhosa. E quero ver se eu compro a branca também, que eu acho muito bonita. Aí eu falei com essa pessoa, cara, não tem loja oficial do Botafogo. Não tem. Ele, que? É, falei, não tem. Botafogo não tem loja oficial, nem aqui e nem General Severiano. E sábado, você teve ali algumas festividades, o lançamento do Livro do Louco, muitas pessoas indo ao estádio Newton Santos, e você não tem uma loja oficial. Além disso, a loja oficial, ela fica no setor mais complexo, no setor premium do estádio, ali, onde você tem acesso para camarotes, etc. e você tem a possibilidade de circulação durante a semana. Botafogo tinha que fazer, além dessa loja premium, quando ela voltar, tinha que colocar alguma coisa ali no setor leste, no setor oeste inferior, nem que seja algo mais simplório, porque ali você tem mais fluxo de pessoas. Você, com mais fluxo de pessoas, você vende mais. E a pessoa, quando vê alguma coisa, quando sente, quando toca, acaba comprando. você vai numa loja, você de repente não quer comprar nada. Aí você vê uma blusa ali, caraca, essa blusa está em promoção, vou comprar. De repente você está nem precisando. E é muito triste, o Botafogo, não ter nenhuma loja física. O Botafogo, repito, não tem loja física. E isso tem que ser resolvido. Ali, com a Volt, com a Capa, provavelmente com a Volt, reabrindo as lojas de Newton Santos, e também, de General Severiano. Mas não é só isso. Você tem o nosso rival, o Flamengo? Qualquer esquina, do Brasil que você for, tem lojas do rubro negro. Eles passam ali, uma concessão, eles fazem franquias. E o Botafogo, tem que fazer franquias. Botafogo, nem que sejam franquias de quiosques. Você tem a possibilidade de franquias, para loja, e também para quiosques. Porque você tem público para isso. Cobra ali, uma taxa de franquia mais baixa, e você consegue espalhar lojas do Botafogo, por todo o território nacional. Porque você tem uma torcida nacional, que é a nossa. Muita gente vem aqui no Rio, quer comprar uma camisa, não acha. A única maneira da gente comprar, é através da loja oficial do Botafogo, pela internet. É só assim. Então, isso é algo que a diretoria tem que ver, para ontem. Não dá, mas um Natal, que o torcedor botafoguense, não vai poder ir, num shopping, não vai poder ir, em uma galeria, não vai poder ir, numa loja, numa rua, e comprar o seu manto. Isso, para mim, é um equívoco, dos mais absurdos, dos últimos anos. E o Botafogo, não resolveu isso nesse ano. Então, se tem um puxão de orelha, na administração do Césio Melo, é esse. Porque o Botafogo, tratou, essa possibilidade, de uma loja, que teve problemas, na gestão, na gestão passada, mas não teve, uma sequência. Você não teve, uma diretriz, você não teve, possibilidades, você não teve, soluções imediatas. Porque você ficar, com a loja fechada, é prejuízo, para o clube. Prejuízo, para o torcedor. Essa é a minha opinião, e eu quero saber, a de vocês, aqui nos comentários. É isso galera, tamo junto, aquele abraço, aqui com Deus, como eu falei anteriormente, almoço com TF, será mais, uma tarde com TF, e depois, uma noite ao Vinegra. Um beijo, tchau, tchau e fui. Tamo junto sempre, valeu galera. Fogão neles, fui. Tchau, tchau.